BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é 12 de julho de 2023, meu nome é Leandro Milhão, assessor de agronegócios em Passo Fundo do Rio Grande do Sul e vamos falar sobre o cenário do trigo. O plantio ultrapassou 91% da área prevista no Brasil e, segundo dados da Conab, são esperados para a safra 23-24, uma área de aproximadamente 3 milhões e 300 mil hectares, aumento de 10% em relação à safra passada. Na região sul, principal produtora, o Paraná é o estado mais adiantado, com 96% da área já semeada e expectativa de aumento de 12% em relação à safra passada, para 1.389.000 hectares, segundo dados do DERAL. As lavouras estão predominantemente em estágio vegetativo e, na sua maioria, em boas condições. Em Santa Catarina, o plantio atingiu 54% da área, expectativa de redução de 9% em relação à safra passada, para 127.000 hectares. No Rio Grande do Sul, o plantio chegou a 88% da área prevista, em igual à área a safra passada. Deu 1.505.000 hectares, segundo dados da EMATER. As lavouras estão na fase de desenvolvimento vegetativo e, até o momento, apresentam boas condições. Nos demais estados, destacamos Goiás, onde o trigo de sequeiro já está em colheita e apresenta boa produtividade. As lavouras irrigadas encontram-se em fase de enchimento de grão e apresentam boas condições. No cenário internacional, destaque para a Argentina, que em 2022 representou 78% das importações brasileiras. O plantio alcançou 81% da área total projetada para a safra 23-24, conforme a relatória da Bolsa de Cereales de Buenos Aires. E a área projetada foi reduzida em 5%, para 6 milhões de hectares. Outro ponto relevante para o mercado de trigo é a possibilidade da Rússia deixar o Acordo de Grãos no Mar Negro, que foi prorrogado até o dia 17 de julho. A interrupção prejudicaria as exportações de grãos da Ucrânia, principalmente milho e trigo, refletindo diretamente nos preços do produto no mercado externo. O indicador CPI Exalc Paraná registrou queda de 2,47 nos últimos 30 dias, cotada a R$ 1.327 por tonelada. Comparado ao mesmo período do ano anterior, a redução foi de 38%. A oferta no cenário nacional, devido à produção recorde brasileira da safra passada, ainda pressiona negativamente os preços. E como podemos ajudar nossos clientes nesse momento? O Banco do Brasil disponibiliza a contratação de custeio agrícola de trigo e outras culturas no guerno para a safra 2023. Para mais informações, consulte sua agência do IB e parceiros agro. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.